TV Nikkei! Bom apetite! Apoio cultural! Sakura é qualidade para toda a vida! Oi, sou Nobozaki. Hoje eu vou ensinar o Shoyu Lame. Vamos aos ingredientes. A cebola. O salsão. Gengibre. O alho. A cebolinha. Sal. O dashi. Calda de galinha em pó. Pimenta do reino a gosto. A banha. O óleo de ergelim kenko. O sake mirin kenko. O sakura shoyu light. Tempero para sushi kenko. Colocamos a água. O dashi. Sal. O sakura shoyu light. Duas colheres da pasta cremosa. O macarrão. O moyashi. Broto de feijão. E o kamaboko. Feito à base de massa de peixe. Cebolinha picada. Wakame. Alga hidratada. O ovo cozido. Cebolinha queimada. Vamos à primeira etapa do molho para a lame. Cebola. Salsão. Gengibre. O alho. A cebolinha. Sal. Dashi. O caldo de galinha em pó. Pimenta do reino a gosto. E a banha. Vamos ao óleo de gergelim. Sake mirin kenko. Shoyu light sakura. E o tempero para sushi kenko. Agora vamos processar o produto. Depois de processado, vamos colocar em uma panela. Deixe cozinhar por 5 minutos. Depois se reserve. Tire do fogo e reserve. Tem que ficar nessa textura cremosa. Em uma panela, aqueça 700 ml de água. Logo em seguida, vamos colocar o dashi. O sal. E o shoyu light sakura. Vamos colocar duas colheres do motô. Da pasta cremosa. E reserve. Aquecido. E essa panela, vamos cozinhar o macarrão de lamen. Vamos mexer para não grudar no fundo. Deixe por volta de 1 minuto. Retire bem o líquido. Vamos colocar no recipiente para lamen. Vamos colocar o caldo de lamen aquecido. Um broto de feijão. O camaboco. A cebolinha picada. A alga desidratada. O ovo. Por último, a cebolinha queimada. Esse é o famoso shoyu lamen. Bom apetite! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.